Semento, sementes agromax. Plante qualidade e colha lucros. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda, trama sul, qualidade que desafia o tempo. Tá bom, você investiu em genética. Agora, chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo. É garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes agromax. Seriedade e segurança na formação de pastagens. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombassa. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana-de-açúcar. Com a tecnologia Série Gold, você só precisa de 5 quilos para formar um equitare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Proteja seu rebanho e sua lavoura com a cerca mais resistente e durável. A cerca forte Trama Sul. Com 36 anos no mercado, a Trama Sul tem a tecnologia que lhe garante o melhor custo-benefício com os mourões mais duráveis. Os mourões Trama Sul já vem furados conforme sua necessidade, economizando tempo de construção. Sua cerca vale pelo tempo que ela dura. Entre em contato com um de nossos consultores e escolha certo. Escolha a cerca forte Trama Sul e tenha anos de tranquilidade. Mourões Trama Sul. Qualidade que desafia o tempo. Legal, boa noite pra você neste dia 1º de setembro de 2020. É o mês da primavera, né? No dia 21, 22 de setembro, começa a tão esperada primavera no Hemisfério Sul, né? Que bom, que bom. Apesar de tudo estar acontecendo, a pecuária segue forte e firme. Muito bom. Seja bem-vindo aqui ao Na Batida do Martelo, a agenda oficial de leilões do Canal do Boi e do Agrocanal, já que estamos linkados ao vivo, ao mesmo tempo, nesses dois canais do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Portanto, fica comigo. Tem muita oportunidade pra você a partir de agora. Legal, El. Eu falei pra você que a gente ia começar o programa com oportunidades. É verdade. Vem aí de Olho na Fazenda Central Senepol. Legal, vamos até Araçatuba, interior de São Paulo, conversar com o Lourenço Campos, que com ele está ali, né? O Aloysio Fávaros, o Coloto também, pra esse encontro da pecuária brasileira, pecuária da genética, do melhoramento, da rentabilidade. Boa noite, Lourenço Campos. Como vai você? Tudo bem? Éder Campos, meu amigo, que bom falar com você, rapaz. E nesse programa que é um verdadeiro sucesso no telejornalismo. Um abraço, prazer em falar com você. Rapaz, estou aqui ladeado de grandes amigos, né? Como é bom a gente ter amigo. Aloysio Fávaro, o Vanderlei Zucoloto, os dois homens da Central Senepol aqui comigo, pra gente levar essa oferta espetacular de animais da raça Senepol. Eu já vou chamar o primeiro lote, o Aloysio, enquanto você vai saudando os nossos telespectadores, que é o lote 96, só pra gente dar uma carimbada logo de cara aqui. Isso aí, Lourenço. Prazer, boa noite a todos os amigos. Um prazer estar aqui no Batida do Martelo, prazer estar aqui ao lado do Vanderlei, apresentando o que é de melhor da raça Senepol. Entre uma inserção e a outra equipe toda tá atendendo, tá trabalhando, e tá aí, a gente sabe que esse é o horário de maior audiência. Agora, carimbou, já pode confirmar, né, Lourenço? Carimba que tá vendido o lote 96, confirmado. Mais uma comercialização aqui com a Central, com essa facilidade de adquirir o touro, enquadrar na sua programação financeira, e ligar na mesa operadora e confirmar a compra, e vai receber dentro da sua propriedade. Esse touro já vai receber em casa. Ó, lote 96, confirmado, quem fez a venda foi o Antônio Paiva, compradora, Sr. José Maurício, de Macedo Santos, Fazenda Najá, Vargem Grande, Maranhão. Opa, Lourenço, ele que já é criador da raça Senepol, viu? Um abraço, Sr. José Maurício. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas muito obrigado por prestigiar o trabalho da Central Senepol, e convido ele pra continuar. Parece que ele já se separou até outro animal, né, Lourenço? Vamos lá. Wanderlei, Zucoloto, eu vou chamar o lote 91 agora, pro Wanderlei poder cumprimentar os nossos telespectadores. Lote 91 na tela. Esse aí é um filho do Hunter, né, um animal, esse 91, é mais um do padrão que nós gostamos, né, animal comprido, musculatura, boa circunferência escrotal. Ó, carimba pra mim também, vendido o lote 91, Wanderlei. Os comentários aqui estão ficando rápidos. Não, aqui eu não... Tem hora que não dá nem pra... Carimbou. Comprador do lote 91, também o Sr. José Maurício de Macedo Santos, Fazenda Najá, Vargem Grande, é o Estado do Maranhão. Parabéns, Sr. José Maurício. Ó, Central Senepol tá disponível pra auxiliar todo o seu criatório de Senepol, desde lá da Associação do Senepol, podemos direcionar o seu criatório, criatório, as comercializações, os acasalamentos. Parabéns ao senhor e à sua família, sei que a sua esposa ajudou na escolha, ela que confirmou o lote 91 também aqui com o pessoal. Grande abraço, Sr. José Maurício, acompanha conosco, nós vamos até quinta-feira, vendendo fêmeas, né? Isso. Um abração. E tem mais touros, poucos, mas ainda tem, Lourenço. Vamos ver o lote 92 agora? Fechamos um momento aí, vamos ver o lote 92? É aquele que você tá procurando, viu? Já bom, eu gosto desse touro, eu gosto desse touro, realmente, por isso que eu chamei. Olha o 92 aí, ó. É o comprimento desse touro, Vanderlei. É o comprimento dele, mas o que eu acho que mais destaca nele, Lourenço, é a musculatura de posterior, né? Então, isso daí é um animal com muita carne, um bigo corrigido, é um animal pra um bom trabalho. Isso daí vai fazer uma heterose junto com a vacada Nelore. Se for no Maranhão, então, vai dar uma errada ali. E pra quem precisa de dois touros bem parecidos, com esse comprimento, esse fenótipo, esse posterior bem preenchido, o Lourenço chamou a atenção de um baita de um touro aqui. Mesma operadora tá à disposição, R$ 420, restam menos de 15 touros pra comercialização, ela encerra, e aí tá a mesma operadora, só confirmar, só ligar, né, Lourenço? É, só confirmar, quem ligar primeiro e confirmar, o touro é seu, como fez agora, momentos antes, o nosso cliente lá do Maranhão, e outros 10 já fizeram. Vamos ver o lote número 87 agora também, por favor. Lote 87 é o Smash da Brisa, FIVI, filho do CN80331, na Lidze JJ FIVI, que é uma filha do WC225T. Touro que vem à venda com 545 quilos, e olha, é do mesmo perfil do lote 92, né? Eu vou indicar ele, o Sidney, que tava acompanhando o lote 96, Sidney. Dá uma olhada nesse lote 87, indica ele lá pra sua sogra, ele que tá muito feliz com a Torama, que comprou aqui na Central Senepal, e tá, pode indicar, é um touro pesado, um touro com uma musculatura muito boa, um touro jovem, pronto pra cobrir a vacada aí na sua propriedade. É um touro de 26 meses, né Luiz, 26 meses, tem toda a vida pela frente aí, e ele é filho do CN8033, como eu já falei aqui, que o CN8033 destaca gordura subcutânea e marmoreio, né? Então esse daí é um animal que vai fazer a carne gourmet. Lourenço, é isso daí, vamos chamar mais? A inserção agora é pouca, tem que ligar na mesa operadora, confirmar a compra. Canal, traz pra gente o lote 77. 77, é o zelador da brisa FIVI, filho do PRR 9039W, na gala da CMI. Veio a materna WC173, touro com 41 centímetros de perímetro total. É outro grande touro aí. Chama atenção pelo comprimento, né, Lourenço? É um touro jovem, ele é da bateria de 24 meses, um animal pronto de 24 a 26 meses, um animal maravilhoso a preço justo, preço fixo. Tem que aproveitar essa inserção. Quem chegou aqui agora, mandar um grande abraço, Celso Dionísio, CD Senepol. Um abraço. Ele que está sempre comercializando conosco aqui, está mandando um parabéns aqui pra nós. E o Sidney está aqui, ó. Sidney, infelizmente o lote 96 já foi comercializado, mas temos ainda poucos touros, mas basta entrar em contato com a mesa operadora. Mas esse 77, Luiz, daí a mãe, nós comercializamos, né, a CMI 2233, né, do Ivar. Foi lá pra Bahia. Foi. Então, esse daí é um touraço também, 41 de circunferência escrotal, esse comprimento, musculatura, se perdeu o touro 96, esse daí é muito parecido, né. Muito, é o mesmo perfil. E coloca também aí, canal, o 72. 72? É, o 72. É o Peter Pan. É o Peter Pan. Esse vai voar. Esse aí vai... É, é um garrote muito bom, no mesmo perfil de carcaça, esse aí é o 77 ainda, né. Está pedindo o 72. Agora, o 77 é um garrotaço também, né, Lorenzo? É um comprimento, muito couro. Exatamente. Então, esse daí é um... Muito bom de CE, né. Muito bom de CE. A CE dele é excelente, né. Agora, se ele está querendo um tipo de carcaça frigorífica também, o 72. O Campo Grande, coloca a imagem do lote 72 para a gente, por favor. Lote 72, Peter Pan da Brisa. Lorenzo. 8033, U é o pai, a mãe é uma filha do WC123N. Oi. Olha, a comodidade de você ir na sua propriedade, na sua fazenda, na sua casa, poder fazer aquisição de um touro com R$ 420,00 de parcela, receber ele dentro da sua fazenda, e aí daqui 15, 20 dias, esse animal já está cobrindo, está fazendo deserrada de qualidade. Tem que aproveitar. É a reta final do nosso evento. Começamos com poucos touros, eram 25 touros. Acredito que restam... Dessa foro. Um truque, não tem carga para um truque mais. Não. E a qualidade é extrema. Todos os touros registrados, todos os touros com andrológico positivo, e todos os touros enxutam. O touro ama com uma musculatura muito evidente, o touro ama de campo, pronta para servir em qualquer... Eu gosto de falar bem essa frase. Pronta para servir em qualquer região do país, em qualquer pastagem. Basta entrar em contato com a mesa operadora. Um grande abraço, Lima. Lima que está sempre prestigiando nossos eventos e foi comprador de fêmea BRS44. Está lá na casa dele. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. O pessoal compra, participa com a gente e ainda manda mensagem aqui. Isso é muito bacana. O 74, nós já mostramos ele ou não? Ainda não, né? O 74, show de bola, um touro muito bom. O 74 na tela, então. E ele que é filho da Queen Vitória, que nós comercializamos no Camaro para os nossos amigos Bongarden, lá do Paraguai. Ah, do Paraguai. Por 50% dela, foi comercializada a R$ 1.200,00 de parcela. E hoje nós estamos ofertando um touro oriundo dela. Parabéns ao Bruno da Brisa. Ele que tem 22 meses, 500 quilos, 498 quilos no dia da filmagem, eu já supero os 500 quilos. E 39 de CE. Estouro, eu não sei ainda como ele não... É, como um carimbão. Não barcamos ele ainda, tá? Olha, tem um cliente lá com o Guilherme ligado na mesa. Olha, que garrote bom. Novinho, excelente, hein? Boca larga, couro sobrando, bem posicionado de um big, um animal de excelência, pronto aí para trabalhar e para fazer essa bezerrada que o mercado tanto pede. Nós estamos falando aqui, Wanderlei, do preço do bezerro, da valorização da pecuária, do bezerro e tudo. Agora, se não produzir, você não vai poder se beneficiar dessa alta, né? Você tem que produzir bezerro, gente. Não, e quem está produzindo, a arroba, que nem nós falamos, quando estávamos no primeiro leilão, vendendo a R$ 7,00, hoje essa parcela teria que ser R$ 560,00. R$ 560,00. E R$ 6,00? Tem que ter a coragem de ligar, né? Liga, porque... Não. Há um mês atrás, o pessoal já estava falando assim, pô, mas eu não vou comprar, às vezes essa rouba cai, ah, não sei o quê. O que está acontecendo? Só subiu. Só sobe, bezerro não encontra no mercado. A ferramenta para fazer o bezerro está passando na sua tela. Você vai pagar R$ 420,00 de parcela e receber ele em casa. Mesmo operadora, toda a disposição. A qualidade é extrema, né, Wanderlei? Não, a qualidade é. E outra, esses animais, Aluísio, nós sempre prezamos por serem animais para campo, né, para animal, para chegar na vacada e trabalhar. E agora nós temos a estação de monta começando, né? Então, se você não se programar agora, você vai comprar touro de que parcela? R$ 560,00, R$ 570,00? O pessoal perguntou se a vista tem desconto, 12% de desconto. Caso prefira pagar sem nem perceber, é R$ 420,00 no boleto bancário. Em 36 parcelas. 36 parcelas. 36 parcelas. Se vizinho vai ter deixado na fazenda pelo menos 100 filhos, né? Você vai estar pagando. Esse aí é um investimento que no primeiro ano você paga. Até fazer esse calco. Atenção quem está nos assistindo. Nunca tinha pensado assim, não. Esse touro aí, que vocês estão levando para casa, vai ter deixado 100 filhos na fazenda e você ainda vai estar pagando ele. Pagando o quê? R$ 420,00? R$ 420,00. Sem correção, sem nada. 5 por 100. Você vê quanto vai, né? E o que é que precisa fazer? Pegar o telefone, tem um cadastro aqui com a leiloeira. E aí precisa de uma coisa muito importante, Lourenço. Isso eu tenho que cobrar do pecuarista. Ter a vacada para ele cobrir. Ah, é. Uma vacada boa. É, uma vacada boa ele vai tirar a bezerrada de desmama aí de R$ 220,00, R$ 230,00, R$ 240,00, tranquilamente. Não vamos falar de R$ 10,00, R$ 12,00 o bicho. É, exatamente. R$ 2.500,00 um bezerro desse você falou hoje aí. É. É beleza, hein? Bom, ô Wanderlei, muito obrigado pela sua presença. Luizio, meu querido amigo. Muito bom tê-los aqui conosco. Nós vamos ficar até na sexta-feira, porque na sexta-feira, quinta e sexta são os leilões. O que tiver de torno, vamos vender na quinta, no leilão, junto com um pouco de fêmea e na sexta-feira nós arrematamos tudo, vendendo uma novilhada fantástica aqui em vacas, tá bom? O histórico nosso é que no leilão o pessoal vira discussão e paga mais, tá? Então aproveita a comunidade aí. Principalmente porque tem muito pouco, né Wanderlei? Não, e esse é o sétimo. Nós já estamos falando com uma base, né? Então esse daí são três a quatro por ano, né? É isso mesmo. Muito obrigado, Lorena. Obrigado, eu. Grande abraço. Voltamos aqui. Amanhã cedo vocês estão aqui com a Fernanda. Mariano, e eu chego mais à tarde um pouco. Wanderlei, abraço, até amanhã. Abraço e até amanhã para um bom dia de negociações. É isso aí. Vamos lá, segue aqui o nosso trabalho, meu querido e particular amigo Eder Campos, e você segue com esse programa aí, que é um verdadeiro sucesso da televisão brasileira. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até amanhã, gente. Maravilha. Abraço para vocês todos, sucesso. Lembrando que até sexta-feira estaremos juntos aqui na Batida do Martelo com esta grande oportunidade e a raça Senepol. Portanto, o amigo que quer ter mais rentabilidade no ganho de peso, no acabamento, para esse mercado que cada vez mais pede a carne brasileira, e claro que com qualidade, está aí a oportunidade para você de olho na Fazenda Central Senepol. Intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Hoje à noite tem leilão pelo canal do Boi. Fica ligado, já já você vai ter aí uma oportunidade de investir também no melhoramento genético aí da raça Nelore, tá bom? Bom, e a gente... Intervalo? Isso, intervalo, volto já já. Fica aí. Aqui tem tradição, aqui tem resultado. Leilão Touros Nelore VC. 80 touros avaliados com selo VC de funcionalidade, equilíbrio e fertilidade. Dia 5 de setembro, sábado, às 14 horas. Confira catálogo e vídeo dos animais em connectleilões.com.br. Transmissão Canal do Boi e AgroCanal. O que está bom tem que continuar, certo? Por isso, os grandes negócios da Spol Genética continuam até 15 de setembro, no site spolgenética360.org.br. Isso mesmo, até 15 de setembro, acesse spolgenética360.org.br. Visite os pavilhões e faça grandes negócios com os melhores criatórios do Brasil. Spolgenética360.org.br. No ar até 15 de setembro. Aproveite, acesse. Acesse. Muito bem, de volta seguimos na Batida do Martelo, que traz mais um De Olho na Fazenda. Agora especial, Três Irmãos. Nelore Três Irmãos e Convidados segue até sexta-feira com venda de animais a preço fixo e depois teremos o leilão de encerramento. Isso é se os animais sobrarem, Adriano e Dival, pai. Porque o Igor disse que é o filho, mas não é o filho, é o pai. Adriano e Dival, boa noite para você. Tudo bem? Tudo em paz? Meu amigo Eder Campos, tudo tranquilo, tudo azul, com bolinhas da mesma cor. Aqui eu vou te contar uma coisa, viu? O negócio está certo, está tudo organizado. E o Brasil todo está aproveitando esse momento para adquirir uma genética de 50 anos, um trabalho muito sério, com foco, com determinação. E aí você fala assim, como é que você sabe que o trabalho tem foco? Porque você vê a qualidade, a padronização dos touros que vão à venda. E aí você sabe que realmente tem foco, tem objetivo, sabe aonde quer chegar. E aí eu estou muito bem acompanhado hoje, estou aqui com a doutora Cíntia Vieira, que é da Dueto Assessoria, tem o Eder também. E você está vendo lá no cantinho, lá, isso meu amigo, é o nosso convidado especial de hoje, que vai trazer, o Rui, ele vai trazer todas as informações e vai falar para nós a respeito dos touros, que ele vai vender e a respeito dos touros também, que essa família é uma família muito grande. Hoje nós falávamos sobre relacionamento, o Rui não, o Romeu, né? Rui, não sei de onde eu tirei o Rui, mas é o Romeu. O relacionamento, ele é algo muito importante, muito interessante. Por que é muito importante? Quando se tem relacionamento, doutora Cíntia, as pessoas procuram a sua mercadoria para comprar, para investir. E essa família Miranda é uma família muito forte, não só na região norte do estado, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil também, porque quem conhece, faz negócio com ele, sabe que o pessoal aponta firme. Boa tarde, boa tarde a todos. Com certeza, família muito idônea, um dos pilares aqui da região norte do Mato Grosso do Sul, grandes produtores, família de 12 irmãos lá do seu Gaspar, o Éder veio comentando essa semana aí, muito competentes... Um time de futebol, não tem uma reserva. É, muito competentes, muito sérios, muito honestos no que fazem, no que estão se propondo a fazer na colocação desses animais à venda. É muito bacana a dueta estar aqui, fico muito grata, eu e o Leonardo, por fazer parte dessa semana aí de venda. Torada boa, bem avaliada, com consistência genética, a gente vai falar aqui nesses momentos sobre as famílias, sobre as linhagens, né, e sobre as avaliações dessa torada. E é um prazer muito grande estar aqui, espero que o pessoal que esteja assistindo aí goste dos touros, ligue e confirme, vamos falar de novo, Adriano, que é preço fixo. Preço fixo em 30 parcelas, ó, tá todo mundo aí, olha pra você ver. Eles foram muito generosos em colocar o preço nesses animais, porque a qualidade genética realmente tá muito grande. É verdade. É isso aí, Cintia, eu gostaria de agradecer a presença do Romeu aqui, e agradecer a participação dele, que ele já vem há vários anos com a gente participando lá no recinto, e esse ano ele encarou essa empreitada aí, tamo junto, obrigado. Maravilha. Ô, Romeu, muito engrandece a sua presença aqui, porque além de você ser um criador excepcional, você tem uma experiência muito interessante, passa essas informações pra gente. Eu adotei um critério na minha vida, doutora Cintia, que eu acho que todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, pelo menos uma coisa você tem que aprender todo dia. E conversando com o Romeu, a gente vai conversando e vendo, ele contando as experiências dele, isso é muito importante, aprende o tempo todo, você tá sempre ligado em alguma coisa, e isso é muito importante. Parabéns pelo gado, e parabéns pelas, esse bate-papo que a gente tem aqui, mesmo em off, ele é importante, né? Eu acho que é isso aí, Adriano, a gente tem que trocar experiências, né? Porque no dia de hoje, o tempo vale dinheiro, né? Então, estamos aí pra poder ajudar da melhor forma possível. Maravilha. Olha lá, Romeu Miranda fazendo a Morro Vermelho. Que show, hein, rapaz? A gente acreditou certinho. Coloca o lote 10 na tela, já mostramos todo mundo, e aí todo mundo vai falando enquanto você vai vendo o que realmente interessa, que é mostrar essa qualidade desses animais. E eu quero mandar um abraço, eu quero mandar um abraço. Eu vou fazer aqui o meu merchan, ô, doutora Cintia. A gente, é aquela história, quem tem padrinho, morro pagão. Você já ouviu isso um monte de vezes, a gente fala isso sempre nos leilões. Eu quero mandar um abraço pro senhor Gaspar, da Cunha Miranda, obviamente, mas quero mandar um abraço pra dona... Como é que é o nome da sua mãe? Deise. Pra dona Deise. Quero mandar um abraço pra ela, porque você sabe... Você anota o nome, senão você não vai ganhar queijo, hein? Pois é. Você vai perguntar de novo. Você vai perguntar de novo. A ideia era essa. Ai, eu tava vindo do canal do Boi no Hora do Almoço. A ideia era essa. Mandar um abraço pra dona Deise. Lote 10. Pra ver se sai um queijinho. Pra ver se sai um queijinho. Lote 10 na tela. 400 reais de parcela. 400 reais de parcela. Fim da Aguatirada, mais uma vez. Sangue do Urapuru. Em vaca, Lalipur, Fim da Matinho. Lalipur, touro, como já foi falado antes, um touro que foi repassador. Sangue do Hanuman. A 400 reais na parcela. Com 37 centímetros de circunferência. Um animal de 2018. Show de bola. Romeu. Um touro interessante. Todo mundo gostou do touro. Todo mundo viu, gostou, agradou. A 400 de parcela. Eu acho pouco a 400 reais de parcela. É aquilo que eu tava falando. Eu acho assim que dá muito trabalho de se produzir animais chegar nesse ponto. E aí, desde a escolha do acasalamento, da escolha do material genético, da escolha, às vezes, do touro pra repassar. Tudo isso é um trabalho árduo. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Correto, Adriano. Só que também, você dá mais oportunidades pro criador menor, de menor condições. Porque hoje, com o preço do bezerro, como nós já havíamos falado, nessa baliza de 2,200, 2,400, fica fácil pra pessoa poder adquirir um animal desse, que vai trabalhar aí por 7, 8 estações de monta na propriedade. Então, a oportunidade, eu acho que é ímpar. Um animal desse vai ficar 7, 8 estações e você vai demorar quase que 2 anos pra fazer o pagamento integral desse animal. Então, vai pagar as últimas parcelas com o dinheiro dos bezerros nascidos já, filhos deles, né? Exatamente. Então, eu acho que fica muito acessível. Lote 12 na tela. Vou mostrar rapidinho nosso tempo aqui. É pouco. Temos que aproveitar o máximo esse tempo. Pode colocar o lote 12 na tela, por favor. Esse é um filho do Erechim, uma vaca faguda matinha. Põe na tela. Outro carrote interessante, prateadão bonito esse carrote, hein? É, um filho do Erechim, do mês 4 de 2018, com 36 de CE. Erechim que vem no Urapuru, o Garimpeiro lá atrás, na base do faguda matinha que vai no Rambo. Falando um pouco dessa questão de oportunidade, isso aí faz parte também do melhoramento genético, porque nós somos rebanho multiplicador, então nós estamos ali no meio da pirâmide, né? Pra quem conhece aquela pirâmide do melhoramento genético, tem o ápice, que são os rebanhos referência, de onde a gente vai buscar a genética, e a base que é o rebanho comercial. Então a gente tá no meio pra distribuir essa genética, e acho que isso é muito importante, e a gente tem que saber esse papel aí na pecuária de corte. Muito bem, lote 12, vamos pro 44, vamos mostrar o 44, vamos mostrar os touros do Romeu então, doutora Cíntia, vamos mostrar o touro do Romeu, pode trazer o 44. É um ebumadí do Arroio, né? Não, ele é, não é ebumadí não, é ebumadí é o avô paterno dele. Correto, ele é exórbio, que vai a ebumadí, Adriano. É um touro que tá pronto pro trabalho, 36 de CE, 650 quilos, né? É um animal que tá a pasto, né? Que é bom frisar sempre isso aí, esses piquetes que esses animais foram filmados, são os piquetes que eles estão apacentados, então, são animais ruxos que tá pronto pra chegar na fazenda e soltar na vacada. Muito bem, coloca o 40, pode falar, doutora, fica à vontade. Não, eu ia só chamar a atenção, porque sempre a moeda de troca é o bezerro e sempre oito, sete, oito bezerros pra comprar um touro. Nós estamos vendendo touro a 12 mil, isso dá cinco bezerros, acerta a minha conta? É isso mesmo, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o pessoal ainda não carimbou? Não tô entendendo. Não ligou? Não tô entendendo. Com frete grátis, ainda vai receber em casa em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Cinco bezerros, gente, quando que esse touro vai produzir já na primeira estação? Muito mais do que isso. Ele se paga facilmente. Então, acho que tem que chamar a atenção do leilão aí, porque esse touro já devia ter sido vendido. O pessoal tá passando desapercebido. É que agora a gente tá no compromisso, né? Não tem como reajustar mais o preço, mas a gente sabe, a arroba vem subindo aí. Todo dia. Semana passada subiu 10 reais, mas é isso aí, já tá feito o compromisso e nós vamos cumprir. E é só você aproveitar essa oportunidade, que não vai ter outra. Não tem. Lote 45, pode mostrar o 45 na tela pra nós, por favor? Deixa eu mostrar rapidinho, vamos dar uma agilizada aqui, pra ver se eu consigo mostrar todos os lotes do Romeu da Moura Vermelha, que eu quero aproveitar a presença dele aqui. O 45, pode colocar na tela. Esse é um animal, filho do Quixori, que vai a Julagi, né? Aí vai, Julagi é um filho do Leirão das Sete Estrelas. É um touro fumaça, que bastante gente gosta, bem pigmentado, né? Testosterona, toda prova, né? Um animal que tá aí por 420 de parcelas, 670 quilos, 38 CE. Você observa, Adriano, que esses touros têm uma parte de circunferência muito boa, na variante de 37, 38, 39. Então, são animais que estão com pouca suplementação. Esses animais estavam só com sal proteico, né? Então, pode chegar a descarregar na vacada já direto. Raçuda, boa demais da conta. Põe o 46 na tela. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Põe o 46 pra que os amigos vejam, né? É outro touro interessante, irmão paterno do que está na tela aí. Lote 46 é o próximo, eu quero fazer questão de mostrar. Vamos mostrar rapidinho, aproveitar a presença do Romeu aqui. Ele vai comentando e falando dos seus animais. Então, é um animal de bastante... Muito bom de racial, cobertura muscular muito boa, né, Adriano? Pronto pra trabalho. Os animais estão todos enxutos. É uma coisa que a gente tem que frisar bem. Os animais do tio Gaspar também são animais enxutos, que não vai ter problema de adaptação. Então, o pessoal aí que tem propriedade Pantanal, que está sofrendo com a seca, pode chegar a descarregar no meio da anuvelhada da vacada pra poder fazer bezerro. É o lote 46, canal, que está na tela, 450 de parcela. 46 é 450. Bem lembrado, bem observado. Só corrija pra nós os caracteres lá. O lote 46. Coloca pra ficar corrigindo. Enquanto isso, quero reforçar que são 30 parcelas, 6 duplas mais 18, frete grátis pro Mato Grosso do Sul. E o restante, favor, ligar na mesa pra consultar, sob consulta. Carga fechada na Malha Rodoviária Nacional. Tem muita gente aqui da Bahia, do Ceará, chamou o Éder. Então, pessoal, carga fechada aí pro Nordeste. Maravilha. Ah, vamos mostrar um touro, vamos mostrar um touro do Gaspar, então. Vamos mostrar um touro do Sr. Gaspar lá, pra gente finalizar, que o pessoal, nosso tempo já acabou, nosso tempo tá pequeno. Dá pra mostrar mais um, não? O lote 3, dá não? Nem um dá pra mostrar? Nem um chorinho, não tem nada? Um nadinha. Coloca o 3 na tela, só pra mostrar rapidinho. Mostra ligeiro, só o 3 na tela lá, pra gente mostrar. Vamos mostrar um pouco dos touros do Sr. Gaspar também. Isso, Sr. Gaspar, a dona D está acompanhando lá, vou garantir meu queijo aqui já antecipadamente. A R$ 750,00 de parcela, pode colocar na tela. É outra marreta de touro. Quem quer um touro diferente, esse é um touro... Aliás, todos os touros que foram apresentados aqui, a bitola é mais ou menos a mesma. Vem esbanjando, mais de 800 quilos, 42 de bola. É mole? Hã? É mais um, é filho do Uno, em vaca musgo, né? Animal com 42 CE, a R$ 750,00 na parcela. Talvez o pessoal assusta dessa parcela aí, mas esse touro é um animal muito diferenciado, que vem pra contribuir muito pro rebanho, principalmente pra quem precisa, e hoje toda a fazenda precisa de reter as fêmeas, com 3 quilos de leite. Filho do Uno direto, é mais difícil da gente encontrar. A gente encontra netos dele através do campeão e do raí. E um animal com avaliação DECA 1, com 12,48 de índice. Maravilha! Acabou o nosso tempo, mas lembrando que esses animais, eles continuam à venda, tanto no site da Taquari, lembrando como a doutora Cíntia acabou de passar as informações, nós estamos trabalhando em 30 parcelas, é o multiplicador, paga as primeiras parcelas iniciais duplas e depois individualmente. Então esse touro, na primeira safra, ele já se paga tranquilamente, pode ficar à vontade pra fazer bons negócios e bons investimentos. Eu acho o seguinte, nós vamos despedir aqui do pessoal e agradecer a presença de todos que vieram aqui, que estiveram, principalmente, quero agradecer a presença do Romeu, até porque o Romeu, ele veio hoje, não sei se ele vai voltar no decorrer da semana, né, Romeu? É, Adriano, parece que amanhã já tem uma outra empreitada lá na fazenda, temos serviço com o menino da BCZ que está lá. Então, agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, agradecer o Éder em nome ao tio Gaspar e o que puder contar com a gente pra esclarecer alguma coisa, estamos aí. Obrigado. Maravilha. Valeu, Éder, até amanhã, estamos de volta. Até amanhã, obrigado. Valeu, doutora Cíntia. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Éder Campos. E assim nós vamos encerrando a nossa participação amanhã, bem de manhãzinha, no Bom Dia Produtor, nós estamos juntos. Até lá, bom descanso. Legal, abraço pra vocês, muito obrigado pela participação, pela oportunidade que os amigos tiveram com esse De Olho na Fazenda. Tiveram ou não? Estão tendo, porque ainda seguiremos com o evento até sexta-feira, tá bom? Intervalo comercial, volto já já com outras informações, fica ligado, já já trago o detalhe pra você de outro De Olho na Fazenda, que vai começar dia 14 de setembro, hein? Montando a calidade, também nós teremos, quais são os convidados? JP, Agronegócios, Agropecuária e Estância da Gruta, hein? Já já trago detalhes pra você sobre esse evento. Bom, fica ligado aí. Leilão Virtual Nelore AZ. Mais de 20 anos de dedicação e foco na pecuária. Ricos da NET e Família trazem ao mercado 60 touros Nelore PO de alto padrão. Dia 9 de setembro, às 20 horas, Brasília, com transmissão do Canal do Boi e nosso aplicativo. Mais informações, 6635320077. Realização, Ricardo Nicolau Leilões. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Legal, vem aí mais um Diolho na Fazenda e, dessa vez, destaque para a raça Montana. São três criatórios, do dia 14 ao dia 17 de setembro. Montana Calidá, aqui do Mato Grosso do Sul, JP e também Estância da Gruta. Está certo? Está aqui, olha. A nossa entrevistada está aqui, voltou, né? Outro dia esteve conosco aqui para trazer um leilão que nós fizemos, Montana Calidá. E o William Duarte, que é zootecnista do Montana Calidá, voltou para divulgar. Já fazia a chamada, porque dia 14 passa, 14 dias, cada que 14? Hoje já tira, né? Três dias passa assim, né? Boa noite. Boa noite, Eder Campos. Boa noite a todos vocês, pecuarista que nos acompanha de todo o Brasil. Isso mesmo, Eder. É uma satisfação imensa estar aqui novamente para poder divulgar mais um pouco da raça montana desse leilão, desse Diolho na Fazenda, que vai acontecer de 14 até dia 17, com os nossos parceiros, JP Agropecuária, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul também, e a Estância da Gruta, lá do Rio Grande do Sul. São, serão 70 touros, né? 70 animais avaliados, todos com seipe e animais diferenciados, né? Ou seja, os 26% melhores da safra que serão ofertados. Então, são touros para ser melhoradores geneticamente aí no seu rebanho. Aí está o Foder no nosso evento de 14 a 17, é o segundo Diolho na Fazenda Montana, né? Especial com esses grandes parceiros que vêm cada vez mais também evoluindo juntamente na raça montana. É, e se julgarmos pelo evento que vocês fizeram há um mês, né? Que foi o Leilão da Caridade, gente, que sucesso foi este evento. E agora eles voltam, né? E tivemos outro montano outro dia também, né? Tivemos, sim. Semana passada. Tivemos, né? Semana passada. Até pegar a oportunidade para poder agradecer a todos vocês, pecuaristas, né? Que nos acompanharam, fizeram seus investimentos dentro da Semana Montana Calidar. E também, na semana passada, o JP, que é do nosso amigo José Pavão Neto, fez um leilão também que foi de grande sucesso. E agora, nós unimos para poder atender quem ainda não teve a oportunidade de fazer excelentes negócios para adquirir um reprodutor Montana e até mesmo a novilha, né? Então, vai ser, fica o convite. Nós da Calidade Genética e também do Programa Montana, está aberto para todas as dúvidas que vocês, pecuaristas, tiverem para poder nos acompanhar. Com certeza. Bom, o pessoal está perguntando o seguinte, não tem imagens ainda dos animais? Ainda não tem. Por quê? Está em processo de filmagens os animais. Isso mesmo. Nós trouxemos aqui o Erle, o Erle, o Irley. Mineiro, né? Essa é mineira, está certo. É igual lá em casa, viu? Não é diferente, não. É assim. O Irley, para falar sobre, só para a gente fazer aqui menção do evento que vai começar ainda, né? E para a gente destacar. Põe o folder novamente aí no vídeo para a gente, para a gente já começar a chamar, já chamar a atenção dos amigos. Está aí, ó, segundo de olho na fazenda, especial Montana. Nós temos aí dois, três criatórios, Calidad, JP e Estância da Gruta no Rio Grande do Sul, que é uma grande referência, Estância da Gruta é uma grande referência no Montana. Transmissão Canal do Boi, 70 touros ceipados, 30 novilhas, animais a preço fixo, frete facilitado e nós teremos aí a Central Leilões, né, coordenando esse evento. Está certo? Começa dia 14, vai até dia 17. Dia 14, realmente, Éder, é para você, pecuarista, que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Montana, para você adquirir esses animais que estarão à sua disposição. Então, não perca essa oportunidade para poder levar, são 70 touros, preço fixo e frete facilitado, né? Dúvidas, entre em contato com o programa Montana ou até mesmo nós da Calidad Genética, JP Agronegócios e a Estância da Gruta da nossa grande amiga, Ana Luíza, né? Maravilha. Então, quero agradecer a todos vocês, pecuaristas, que nos acompanham e fazer esse convite, né, para do dia 14 ao dia 17 estar conosco nesse evento que com certeza vai ser um sucesso para esse ano também. Já é, já é. Legal, hein, bate-papo aqui com o Wirley, com W, viu? Isso mesmo. Wirley. E Y no final. Isso mesmo. Duarte, o Wirley, que vem incorporar recente o time da Montana Calidad, ou do Montana Calidad, né, do Geraldo Paiva, Dona Ana, né, para justamente fazer um trabalho mais próximo aos produtores que buscam genética consistente e melhoradora. Está indo bem o trabalho, né? Maravilha, né? Agradeço mais uma vez o espaço, agradeço aqui o canal do Boi, né? A Central Leilões, por acreditar realmente no Montana e a todos os pecuaristas que já adquiriram irão adquirir mais esses reprodutores. Montana, a você, um nosso grande abraço e eu te aguardo no dia 14. Obrigado, Wirley. Obrigado. Pela sua participação aqui na Batida do Martelo. Já ia falar de olho na fazenda. Intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos para trazer destaque para você. os leilões da Ricardo Nicolau. Fica ligado aí, já já vou bater um papo com o Adriano Filho, que está lá em Sinop, no Mato Grosso. Superprecocidade sexual. Mais doadoras estreladas. Mais animais provados em desempenho, igual a 90 touros, Tabapuã, elite ou superior, da Safra 2018. Leilão reprodutores TAB G4. 20 de setembro, pelo canal do Boi. No fim de setembro, prepare seu coração. Direto da fonte genética do melhoramento da raça Cindy na carne e no leite. A maior oferta já feita na história da raça, em uma das mais aguardadas semanas de negócios da pecuária. E começa dia 25, sexta-feira, às 13 horas, com o décimo leilão essência da raça Cindy. Uma das mais tradicionais ofertas de novilhas, matrizes, doadoras e reprodutores. E de 28 de setembro, a 4 de outubro, Semana Cindy Castilho. Oferta de mais de 400 fêmeas e reprodutores, além de sêmen e embriões da melhor genética Cindy Castilho. Quem conhece sabe, Cindy Castilho é história, é tradição, é genética de resultados. Transmissão pelo canal do Boi. Legal, Silvestre Marinho caprichou nesse comercial da raça Cindy aí. Maravilha, parabéns. Bom, e a gente vai agora até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que fica lá em Sinop, no Mato Grosso, conferir eventos da Leiloeira. E o Adriano Filho nos recebe lá em Sinop. Boa noite pra você, Adriano. Tudo tranquilo aí? Boa noite pra você, meu amigo Eder Campos. Boa noite para os amigos que nos acompanham. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Por aqui, tudo tranquilo, tudo organizado. Hoje, com muita satisfação, que eu recebo aqui nos estúdios da Ricardo Nicolau. Ele, que já é figurinha carimbada aí, né? Muitos pecuaristas, muitos produtores do Brasil e do Mato Grosso conhecem. O Pablo Fabrício Pinto, que está aqui com a gente. Ele que é técnico de campo da BCZ. Está assessorando, está ajudando o pessoal lá da Fazenda Telespires. E vai contar um pouco mais pra gente desse trabalho. Pablo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. É um prazer estar aqui novamente. E estamos aqui pra falar a respeito desses animais, né? Dessa torama muito boa que vem a leilão no dia de amanhã. É, meus amigos. Já vamos mostrar alguns dos animais que vão ser ofertados. Traz pra nós lá o lote 1, por gentileza. O lote 1 que vem chegando lá. A torama está muito boa, inclusive, né, Pablo? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Assim, o trato dela é muito pouco. A torama chega e trabalha em qualquer lugar. Essa torama, inclusive, já trabalhou na fazenda. A maioria desses touros estavam correndo vaca 90 dias atrás. Olha aí. Então, teve só um... Ela foi tirada da vacada e preparada, né, pra esse leilão. Aí, tá na tela o animal lote 1, que é um animal que foi destaque no intra-rebanho. É um animal que carrega o Z, né, da superioridade genética, né? Sim. Certificado de superioridade genética da BCZ. É um animal DK1, com 17.7 de índice ABCZ. Uma carcaça moderna, um filho do backup, numa vaca jamanta, que agrada muito, tanto no fenótipo, quanto na sua régua de DEP. Uma régua de DEP extremamente equilibrada e positiva. É um animal que... com potencial aí pra repassar a HDPO. Pablo, agora eu quero saber de você o seguinte. Setando aqui, é bom... Eu tô falando durante as participações aí, já tem um bom tempo, sobre esse Z na perna que esses turos têm. Se eu vou comprar um touro e ele tem esse Z, eu posso ter a certeza de que ele é bom? Com certeza. Porque o animal, pra receber o Z, primeiramente, ele tem que ser muito bem avaliado dentro do PMGZ. Ele tem que ter um índice ABCZ muito alto. Ele é o creme de la creme, a gente pode falar. Sim. E, posterior, ele tem que ter um fenótipo muito bom. Ele tem que atingir a nota muito bom ou excelente no EPMURAS, né? Que é o critério de avaliação do animal, onde ele recebe notas pra estrutura, precocidade, musculosidade, umbigo, racial, aprumus e sexual. Perfeito. Já coloca o telefone na tela pro povo ir ligando, fazendo cadastro, já tirando as dúvidas, o 663532-0077. Vamos mostrando outros touros também, que o nosso tempo aqui é curto, rapaz. Traz pra nós lá o lote 2 também. O lote 2 que também vem chegando lá, para os amigos que estão nos acompanhando. Esse, o lote 2, é um filho do Javan, é isso? Da Javan da Colonial, numa vaca bacana da Mundo Novo. E esse também tem o Zenaperna, parece lá, né? Sim, ele tem o Zenaperna. Ele é um animal que, no intra-rebanho, foi elite, propeso aos 210, aos 365 e aos 450 dias. Então, ele foi destaque dentro do intra-rebanho, da Fazenda Telespires, com a carcaça, né? Um comprimento corporal, uma profundidade das suas costelas, uma musculatura muito evidente, né? A prumos totalmente corretos. É um animal que carrega o Z, porque ele tem um ótimo fenótipo e ele tem 16.31 de índice ABCZ. É uma régua de débitos também totalmente positiva e equilibrada. Pablo, a gente pode dizer que, sem mexer na estrutura, sem mexer no que o amigo tem na fazenda, o jeito mais rápido, mais fácil dele melhorar o gado é comprando touro P.O.? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. É a ferramenta mais fácil para ser trabalhada, é comprar um touro P.O. com avaliação genética. Isso aí é garantia, é garantia que ele está levando um bom reprodutor para casa. Perfeito. Nós temos lá também o lote 3, traz para nós o lote 3, inclusive o lote 3, eu vou te falar. É o preferido do Toninho. Toda vez que eu falo desse lote 3, o Toninho vem aqui ver, rapaz, que o Toninho, eu vou te falar. Gosta demais e é um touro muito bom também. Inclusive, Pablo, como eu disse, eu sempre dou essa canelada na galera que eu estou entrevistando aqui, hoje você que vai ganhar ela. Para o amigo que está acompanhando, ele pode ter a certeza que é mais barato comprar um touro do que fazer? Ah, isso aí com certeza. Isso aí, só quem faz o touro sabe. Quantos animais ficaram para trás, quantos animais foram para abate... O funil que passa, né, rapaz? Exatamente, para chegar nisso aí. Quantas matrizes foram inseminadas, quantos umbigos foram curados, quantas tatuagens foram feitas, quantos RGNs foram feitos para chegar num animal desse, né? É muito trabalho e dedicação. Por isso, a satisfação da fazenda Telespires em fazer esse leilão. É mostrar o que ela tem de melhor e animais que foram provados na sua propriedade. Foram usados aos dois anos de idade na propriedade, passaram por toda a bateria de exames agora para ser ofertado ao mercado. E está aí a tourama enxuta, pronta para trabalhar e que vai agradar a todo mundo. Eu tenho também lá o lote 8, o traço para nós lá o lote 8. Pablo, você que está assessorando esse leilão, está acompanhando aí o trabalho da fazenda Telespires, quais são os critérios de avaliação, o que é que você usa assim para falar assim, não, esse touro nós vamos levar para o leilão, esse nós não vamos. Quais foram os critérios que você selecionou lá? A gente partiu do... principalmente é o quê? É a parte fenotípica, né? Animais de um ótimo comprimento corporal, de uma convexidade de musculatura bastante evidente e uma régua de DEP muito boa. Então são animais bem avaliados dentro do PMGZ, com bom fenótipo. Esse foi o critério, né? Trazer o que a fazenda tinha de melhor para o mercado para voltar aos leilões. A fazenda esteve afastada dos leilões durante um tempo, então está aí o cartão de visitas, né? Sim. E aí é um touro, é um filho do backup, um touro mocho filho do backup, isso é muito raro. E aí a gente vê com essa qualidade de racial, né? Um chanfro curto, uma testa enrugada. O tamanho da boca dele. Exatamente, um comprimento corporal, um volume de musculatura muito bom, né? Boa ossatura, prumos corretos, é um animal extraordinário. É isso aí, nós temos também lá o lote 28, perdão, traz para nós lá também o lote 28, para os amigos que estão nos acompanhando. Pablo, você que estava acompanhando lá na fazenda, inclusive nas filmagens que eu estou sabendo, passei lá. Como é que está o temperamento desse gado? Um gado extremamente dócil, o manejo é muito bem feito. Esse lote 28, dentro do leilão, vai ter um atorama acima de 40 meses. Um atorama que já trabalhou dois anos na fazenda Telespires. Até alguns animais deu trabalho para tirar esses touros deles lá. Eles são animais que vão ter até filhos desses touros no leilão. Animais de corte, vai ter um lote de bezerro e um lote de bezerro. O pessoal vai ver a qualidade da produção dos touros da fazenda Telespires. Esse touro, Adriano, ele vem com 902 quilos. 902 quilos. Enxuto. Estava trabalhando até esses dias atrás. Ele é um animal que foi elite aos 210 dias. Então, ele foi da cabeceira da desmama da fazenda Telespires. Bem avaliado, né? Touro Deka 1. É um animal que vai agradar a todos. E como é que está sendo lá, Pablo, a questão com o Juarez e com o Edras? Você que está trabalhando lá, está assessorando. Como é que está sendo a questão lá da seleção do gado? Você está tendo, assim, facilidade para trabalhar? Você está vendo que eles estão meio resistentes quanto a qualidade? Estão te dando liberdade lá, Pablo? Eu tenho total liberdade para trabalhar. Eu só tive uma recomendação quando eu cheguei lá. Não quero perder em desempenho. Olha aí, ó. Quero ganhar em precocidade, mas não quero perder em desempenho. Por isso, em todos os animais do leilão, vocês vão notar um ótimo comprimento corporal, uma convexidade de musculatura bastante evidente, porque desempenho é uma das principais características do rebanho da fazenda Telespires. Para o amigo, a gente está sabendo aí que o mercado hoje, o bezerro está muito valorizado. Para o amigo que está assistindo a gente agora, está aí a mercadoria, a máquina de fazer bezerro, Pablo. É isso aí. Quem quer vender bezerro de R$10,00 o quilo, precisa disso aí. Nós estamos sabendo até demais, né? Exatamente. Aqui no Norte, né? Hoje, porque a mercadoria valorizada que é comprada no peso são os bons bezerros. Sim, é verdade. Os bezerros ruins não têm valor. Hoje, o mercado separou. Bons animais têm um valor muito superior. Hoje não é mais no casco, é na balança. Quer fazer bezerro pesado, está aí a ferramenta. E é igual eu estava falando esses dias, rapaz, numa participação aqui, me ocorreu um negócio que é a pura verdade. O pessoal fala assim, ah, mas eu não vou utilizar touro PO aqui na minha fazenda. Ah, o touro de boiada faz o mesmo serviço. Só que tem um porém que a gente percebe bastante. Parece que quando a gente liga para um cliente, nós aqui da Leiloeira, e vamos ofertar um gado, o cara pergunta assim, mas essa bezerrada comercial, até a comercial, é filha de touro PO? Parece que tem uma diferencinha, né, papaz? Por que o povo gosta tanto, será, né? É, porque aí é a hora que ele põe na balança, a hora que ele olha a estrutura, e todos os setores da cadeia ganham. Quem vende bezerro ganha, e quem paga nesse bezerro mais caro também ganha, porque vai ter um animal que lá na frente vai ter uma velocidade de ganho muito maior, uma eficiência alimentar maior. Então, tudo isso vem agregado, é um pacote tecnológico. É esse que o pessoal tem que enxergar isso aí, vem enxergando. Tanto é que a gente vê hoje uma valorização do touro, não só do bezerro, né? Sim. Uma valorização do touro, porque hoje se enxerga isso, que a ferramenta é essa. Perfeito. Aí, meus amigos, telefone 6635-320077, leilão da Fazenda Telespires, amanhã, com transmissão do Canal do Boi, 20 horas Brasília, 19 horas no Mato Grosso. Pablo, vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, para a gente fechar com tramela de ouro, gostaria que você fizesse um convite ajeitado para o amigo que está assistindo a gente lá agora pelo Canal do Boi. Amanhã, o leilão da Fazenda Telespires, o primeiro leilão virtual da Fazenda Telespires, 19 horas, horário do Mato Grosso, aqui no Canal do Boi, com a Ricardo Nicolau. Então, não percam, a Torama está muito boa, vocês vão acompanhar e vão ficar muito satisfeitos do que vão ver. Com certeza, meus amigos, Eder Campos, assim a gente encerra a nossa participação por aqui. Um forte abraço a você, um forte abraço para toda a sua equipe. Amanhã, hein? Amanhã, Eder, não se esqueça, leilão da Fazenda Telespires, inclusive o Pablo vai estar firme e forte aqui com a gente também. Um abraço. Abraço para vocês dois aí. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Pablo, segue firme aí. Adrianinho, um abração para você. Muito bem, e a gente vai seguindo aqui o Nabatido Martelo. Hoje à noite tem leilão pelo Canal do Boi, daqui a pouquinho. Leilão coordenado pela Connect Leilões. Esse leilão traz Nelore em destaque, Nelore Nobre, dois criatórios que nós teremos vendendo na noite de hoje. Tem um vídeo, inclusive, está prontinho o vídeo aí, para a gente mostrar. Está pronto? Está no ponto? Então roda para a gente aí. Nelore é a força que existe mesmo no agro, né? A seleção que a gente busca aqui, que a gente procura aqui fazer, são quatro pilares. Baseado em fertilidade, precocidade, habilidade materna e ganho de peso. Então a gente procurou unir as forças para fazer um leilão de padrão de qualidade realmente, né? A gente sabe o que ele faz lá na casa dele, aqui em casa também a gente procura uma qualidade de excelência. Então eu acho que a gente tem um grande sucesso de dar certo com isso. A gente procura realmente ter uma seleção bem afinada, uma assessoria também que não vai fazer um encasalamento, né? Para que a gente tenha cada dia mais perto do nosso objetivo. Alcança os objetivos que a gente precisa, que é um gado realmente de produção. A pecuária realmente tem que cada vez evoluir mais na genética. Na genética, investir em genética, em qualidade, precocidade, eu acho que é o futuro. 80 touros daqui a pouquinho, viu? Nelore Delecavi e também o Nelore Ked. Daqui a pouquinho teremos esse leilão pelo Canal do Boi. Bom, e a Central Senepol dá sequência à sua agenda comercial de 2020, promovendo aqui pelo Canal do Boi, a sétima semana de vendas de genética da raça Senepol. Touros, receptoras, bezerros ao pé, com essas receptoras, sêmen, embriões, matrizes doadoras, ou seja, o menu de opções, de ofertas é muito grande. E o Gustavo D'Angelo conta para a gente um pouco mais. Veja aí. O quadro Grandes Criatórios está de volta à Central Senepol, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E o motivo do nosso retorno aqui é para destacar mais uma semana de comercialização pelo Canal do Boi. Um evento que já se tornou tradicional e é bastante aguardado pelo mercado, e por isso a expectativa é sempre muito grande. Afinal, nós estamos falando de um dos principais projetos da raça Senepol no país. Não é isso mesmo, Aluísio Fávaro? Isso aí, Gustavo. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa novamente. É a etapa do Camaro 2020, né? É o mega encontro da raça Senepol, que estaria acontecendo agora nesse período, do dia 31 de agosto a 4 de setembro. Infelizmente, diante ao cenário mundialmente que está acontecendo, nacionalmente, toda essa situação que nós estamos passando, nós tivemos que adaptar o grande encontro, a grande mega semana do Senepol, para fazer um trabalho de comercialização virtual aqui através do Canal do Boi, junto com a Central Leilões. Coloca para a gente um pouco desse trabalho desenvolvido pela Central Senepol. A Central Senepol parte lá do embrião. A gente tem um lema que vai do embrião até a comercialização. Uma vez que as doadoras que aqui estão são submetidas a aspirações foliculares mensalmente e direcionado todos os acasalamentos, visando já a comercialização para um próximo evento. Uma vez feito isso, nós passamos todos os direcionamentos de recria, o direcionamento, as melhores receptoras para receberem esses embriões e nos entregaram os melhores animais, oriundo desse trabalho de melhoramento genético. Após esse processo, os melhores animais são trazidos à Central Senepol, em Uberlândia, onde são avaliados durante 90 dias. Aqui é mensurada toda a parte sanitária, reprodutiva e de acabamento de carcaça. Todo momento que eles permanecem aqui na Central, esses animais são avaliados por mim, pelo pessoal aqui da Central. E essa avaliação é desde a entrada até o momento da saída. Então, o pecuarista que está adquirindo esses animais na Central, eles têm a garantia de estar adquirindo animal com a sanidade em dia, com o reprodutivo em dia. É importante destacar que todos esses animais são criados aqui, toda a vida na fazenda, a pasto. E durante esses 90 dias, eles vão ficarem a pasto e recebendo uma suplementação de silagem de milho. Esse ano, para essa temporada, nós fizemos uma parceria com a Agroeste, eles disponibilizaram o híbrido AS1850, onde eu pude perceber a palatabilidade, o rendimento desse material e o quanto os animais gostaram. Uma vez feito isso, eu consegui identificar o quanto esses animais expressaram o melhoramento genético, expressaram o que o mercado busca, que é o quê? O melhoramento da carcaça frigorífico, a precocidade, o acabamento dessa carcaça, ideal. Com a certeza em disponibilizar apenas o que há de melhor dentro da raça, a Central Senepol dá sequência à sua agenda comercial neste ano e prepara a sua sétima semana de comercialização, trazendo novas oportunidades de investimento para quem vai começar ou já cria a raça Senepol. A semana dá início no dia 31 de agosto, onde nós vamos disponibilizar touro, Senepol, todos eles com registro andrológico positivo, pronto para cobrir a vacada. A preço fixo e será comercializado com diversas inserções ao vivo aqui pelo canal. O mesmo acontece na terça-feira, já disponibilizando receptoras, todas elas com bezerro P.O. ao pé. Na quarta-feira disponibilizaremos embriões e sêmen. Vários clientes que preferem transferir e utilizar as próprias vacas como barriga de aluguel. Então dá para comprar o material genético e a Central Senepol vai na sua propriedade e transfere os embriões. E aí sim, na quinta-feira, é o leilão das fêmeas, onde quem está começando a criar Senepol pode fazer a aquisição das melhores fêmeas da raça Senepol para quem já cria Senepol melhorar e incrementar o seu rebanho. Nós vamos trabalhar com algumas categorias. Doadoras prenhas, doadoras paridas, as precocinhas, que a gente fala as novilhas com confirmação de prenhês e as novilhas abertas, que estão aptas a entrarem na estação e dá seguimento tanto para a aspiração folicular ou seguir com a prenhês durante sua gestação. As condições são em 36 parcelas e o frete é free em toda a malha rodoviária e também todo ele monitorado aqui pela equipe central Senepol. Antes de encerrar esta reportagem, essa é para você que está em busca de melhores resultados no cruzamento industrial. Um lote de novilhas meio-sangue comprovando toda a eficiência da raça Senepol. Esses animais são fruto de cruzamento de touro Senepol com vaca nelore, buscando precocidade reprodutiva, uma boa mãe, com um aleitamento extremamente interessante, pelo zero e docilidade. E o bom disso tudo, padronização do seu rebanho 100% mocho, essa é a qualidade do touro Senepol, pode incrementar na sua propriedade. Sétima semana de comercialização, central Senepol para os amigos. Gostaria de convidar a todos para acompanhar esta maratona de trabalho com diversas inserções aqui no Canal do Boi. Vai dar início no dia 31 de agosto e segue até o dia 4 de setembro. Essa é a etapa do Camaro. aqui no Canal do Boi, junto com a Central Leilões, a Central Senepol vai disponibilizar o melhor da raça aqui para vocês. Maravilha! Ficamos por aqui com Na Batida do Martelo, que agora abre espaço pelo Canal do Boi para o leilão Nelore Forte com a Conect Leilões. E pelo Agrocanal, vem aí ruminar! Volto amanhã com você. Até lá! Na Batida do Martelo Oferecimento Sementes Agromax Plante qualidade e colha lucros Matsuda Quem usa não muda Matsuda Trama Sul Qualidade que desafia o tempo Tá bom! Você investiu em genética Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro Sementes Agromax É isso mesmo! O momento é agora! Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso Ligue e fale com a gente Sementes Agromax Seriedade e segurança na formação de pastagens MG12 Paredão É a casa do boi e não da cigarrinha O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe Chega a produzir